Olá, muito bom dia. Hoje vou abordar uma técnica fundamental para aprimorar os teus desenhos e as pinturas. Como criar volume nas tuas obras. Se já te perguntaste alguma vez como tornar-me mais realista e como dar mais profundidade aos teus quadros, então este tutorial é para ti. Antes de te mostrar com exemplos muito simples as diversas técnicas para construir o volume, vou esclarecer o que é que nós queremos dizer quando falamos no volume, em desenho e pintura. Quando começamos um desenho ou uma pintura, a folha ou a tela não nos transmite qualquer sensação de volume, pois temos apenas as noções de largura e altura. Criar volume resulta na capacidade que o artista tem, através dos seus traços, das cores, de incorporar uma terceira dimensão nesta tela. A que chamamos profundidade. Esta ilusão de profundidade, criada pelo pintor, pelo desenhista, permite posicionar objetos, permite dar-lhes dimensão, colocando-os num espaço que o observador reconhece como tridimensional. Neste tutorial, eu vou mostrar quais são as duas principais formas de criar volume e profundidade nas tuas obras. Quando colocamos um traço ou um risco na tela, aleatoriamente, não estamos a criar tridimensionalidade, porque continuamos a ter ainda apenas referências de largura e altura. Também não vamos conseguir volume, criando mais riscos, colocando mais traços aleatoriamente. E, mesmo se organizarmos estes traços, criando, por exemplo, um quadrado ou uma circunferência, continuamos sem criar volume. Porquê? Porque mesmo nestes objetos, nós continuamos a olhar para altura e largura. Altura e largura. Para criar volume com traços ou riscos, temos que dar a ilusão da profundidade. E como é que podemos fazer isso? Repara que eu estou apenas a falar de riscos. Não estou a dizer como é que a cor nos ajuda a definir volume. Já lá iremos, daqui a um bocadinho. Agora, vou desenhar aqui ao lado, um quadrado com 4 riscos mais pequenos. O que te parece? Será que os teus olhos veem um quadrado mais pequeno? Ou por acaso já consegues ver um quadrado do mesmo tamanho, só que está mais afastado? Se estás a percepcionar que este segundo quadrado está mais afastado, é porque tens a ilusão da profundidade. Pois o plano da tela ou da folha não mudou. O mesmo objeto, quando desenhado mais pequeno, pode dar-nos uma noção de profundidade, de distância. Eu posso ajudar a dar essa ilusão acrescentando ao objeto referências conhecidas. Por exemplo, se eu colocar aqui uma porta, uma janela, uma porta, uma janela e um telhado. Agora, consegues entender ou consegues percepcionar melhor a noção de profundidade. Não é verdade? Porque já tens referências conhecidas. Aqui neste exemplo muito rápido, pode não ter percebido, mas o que te dei aqui foi numa noção muito básica de perspectiva. A perspectiva é essa que nos ajuda e muito a criar volume, com riscos ou linhas. Vamos agora avançar para a questão da cor. Vou continuar aqui a desenhar. Vou desenhar aqui dois quadrados. Lado a lado. Estão lado a lado. Depois, apoio-me na noção da perspectiva. E uma destas faces é ajustada, alterando-lhe os riscos. Posso apagar, não é? Para vocês verem melhor, mas como este lápis é escuro, não tem. Apenas com a alteração do risco já consegues ver aqui alguma profundidade, porque tens a sensação, como esta questão da dimensão, que este lado, sendo isto um cubo, se este lado é o mesmo tamanho e está mais pequeno é porque está mais longe. Com este exemplo, com esta modificação, tu estás a ver esta face a perder tamanho, dando a ilusão que está a afastar. Estamos a construir volumes através dos traços, mas podemos e devemos melhorar esta ilusão utilizando as cores. Eu estou a usar este carvãozinho para construir estes exemplos com preto, mas as conclusões que vou retirar são as mesmas, quer utilize lápis, pincel, riscos ou pinceladas de cores. É igual. Utilizar o preto ou as cores é a mesma coisa. As cores não são mais do que luz refletida, variando em função da frequência e também da intensidade da luz refletida por cada objeto. Quando utilizamos o preto e o branco, estamos a deitar fora ou esquecer as frequências e ficamos apenas com a diferença de intensidade da luz e a isso chamamos níveis de tom. Vou pintar esta face com traços de lápis, mas podia pintá-la com tinta preta de gouache ou óleo. É igual ou com uma cor qualquer. Vou fazer isto. Ao pintar esta face, estou a reduzir a luz refletida por esta face, criando uma diferença de tons entre a face que ficou em branco e esta aqui. Esta é uma diferença, ou seja, nós criámos aqui uma diferença de luz ou de tom que é evidente para quem está a observar esta folha ou esta tela. Incorporando coerentemente diferenças tonais nítidas nos nossos desenhos, estamos a incorporar o efeito de perspectiva, nós estamos a reforçar o efeito de perspectiva que desenhámos com os riscos, criando os volumes dinâmicos e realistas. Para construir volumes coerentes, é preciso ter as soluções básicas, é preciso saber como é que se faz a difusão da luz. Neste exemplo, teremos que colocar a sombra projetada pelo cubo no lado da sombra, de forma a que pareça, ou seja, nos indique, de forma a sombra, o volume, a sombra mais escura, conhecida também com a percepção correta na sombra do chão. Há muitas coisas sobre sombras e luzes, é uma coisa complexa, mas a base do nosso trabalho é realmente criar estas diferenças tonais entre luz e sombra, seja no objeto, seja aqui no chão. Para construir volumes perfeitos, é preciso mais do que aquilo que eu estou a dizer aqui. Mas a perspectiva e a correta distribuição dos tons, porque as cores são menos importantes, são as duas noções fundamentais que precisas para criar volumes credíveis nos teus desenhos e pinturas. Na fase do desenho, antes de adicionar os detalhes, concentra-te na estrutura básica do tema. Usa esboços leves para estabelecer a forma tridimensional do objeto. Isso vai-te ajudar a definir melhor quais são as indicações da perspectiva e a identificar claramente quais são as áreas do teu desenho em que podes aplicar as ondas de luz e os tons de sombra. Experimente a criar sombras mais escuras nas áreas que recebem menos luz e acrescentar ainda mais luz ou tornar mais claras as áreas que recebem luz no teu desenho. Isso vai transmitir mais profundidade e, em consequência, mais volume aos teus desenhos e pinturas. E pronto, é isto pessoal. Dominar a arte de criar volumes nos teus desenhos e pinturas pode levar tempo e prática. Mas, com dedicação, eu tenho a certeza que vais obter resultados excelentes. Lembre-te, o segredo está a experimentar. Cometer erros e aprender com eles. Continua a desenhar e explorar novas técnicas. Deixo-te aqui um vídeo que te pode ajudar a obter melhores resultados nesta viagem da criação de volume. E, já agora, subscreve o canal, ativa o sininho para ficar a saber quando é que tens disponíveis mais vídeos úteis e práticos como este. Obrigado por assistires e até um próximo vídeo.